Existem dois tipos de seres no universo, os bons e os ruins, mas você é um diferente. Ah, entendi, eu sou muito bom e o Gamoro não é. Você é um lixo humano fracassado de merda, como ela. Valeu, cara. Quer um abraço? Não, não, você só tem CC. Vem, vem, vem cá. Credo, cara, tu tá fedendo, que coisa podre, acho que eu vou desmaiar. Deixão, o que eu faço?